Olá, boa tarde a todos, todas e todas. Eu sou o Christian e nós estamos começando mais uma live do projeto de extensão Torre de Babel, que é vinculado à Biblioteca José de Alencar da UFRJ. Hoje a gente vai ter um bate-papo literário sobre o livro do Desassossego, do queridíssimo Fernando Pessoa, e a gente convidou então o professor Rodrigo Xavier, que é professor de literatura portuguesa lá da UFRJ, e também os nossos extensionistas, Luísa Dideco, que é aluna de pintura, Luísa Massa, que é aluna de letras portuguesas e inglês, e Daniel Pimentel, que é aluna de filosofia. E também nós teremos uma convidada especial, que já já o professor Rodrigo vai introduzir na live para a gente. Mas antes disso eu gostaria de já deixar registrados os nossos agradecimentos a todos os presentes, tanto que vão assistir a essa live, quanto ao professor e os extensionistas, e também aos intérpretes de livros que estarão conosco durante a live, né? A Larissa Cascardo, Daniel Lima e Cátilin de Lima. O formulário de presença vai ser colocado nos comentários, está ao longo da live. e então agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo. Boa tarde, todos me ouvem bem? Que bom! Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para falar de um livro que, na verdade, não sei se poderemos chamar bem de um livro, mas de um conjunto de textos que foi intitulado pelos editores, ao longo do tempo pós-vida do Pessoa, como o Livro do Desacego, e é um dos meus textos prediletos, do Fernando Pessoa, ou pelo menos eu poderia dizer que boa parte dos textos que compõem o livro são textos que são textos muito prediletos meus. Eu que tenho dedicado boa parte das minhas pesquisas mais individuais com o Fernando Pessoa. Bom, eu acho que é importante para quem nunca teve contato com o Livro do Desacego, entender um pouquinho o que o Livro do Desacego representa em termos de obra no conjunto dos escritos do Fernando Pessoa. E, para isso, eu acho que seria importante, talvez, fazer uma pequena anamnese de como o Livro do Desacego chegou a livro. Então, eu vou tentar não ser aqui muito técnico, eu também não vou repartir telas com powerpoints, porque isso aqui não é um trabalho acadêmico, nem é um congresso, mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre o Livro do Desacego que dizem respeito à sua natureza editorial. O Fernando Pessoa escreveu para mais de 27 mil documentos durante a vida. Quer dizer que, na famigerada arca, que hoje não é mais uma arca, hoje é um conjunto de envelopes que compõem o acervo do poeta, o espólio do poeta, que estão esses envelopes, em sua grande maioria, depositados na Biblioteca Nacional de Portugal, localizada em Lisboa, nesses muitos envelopes, há mais de 27 mil papéis. Desses 27 mil papéis, eu posso assegurar a vocês que aproximadamente apenas 50% deles tiveram publicação até hoje, vamos dizer assim. E eu acho que talvez menos de 3%, 4% tiveram publicação do Fernando Pessoa durante a vida dele. Fernando Pessoa publicou aproximadamente 400 textos em vida e publicou 3 volumes de poesia inglesa, de sonetos, publicou alguns livretos de poesia inglesa e publicou um único livro em vida, que é o Mensagem, que é um livro conhecido de todos aqueles que estudam literatura portuguesa, um livro publicado em 1934, um ano antes do Pessoa falecer. Pessoa é um autor que viveu de 1888 a 1935, portanto faleceu muito jovem. E por conta da juventude, por conta de malogrados projetos editoriais que ele tentou fazer, por exemplo, fundando duas editoras, a Ibis e a Olisipo, e fracassando nas duas fundações das duas editoras, o Fernando Pessoa acabou não sendo um grande produtor de livros. O Fernando Pessoa é um grande escritor de papéis. E esses papéis que compõem esse conjunto de 27 mil papéis incluem os papéis do Livro do Desassossego. Então, o Livro do Desassossego é, antes de mais nada, um conjunto fragmentário, esparso e não linear de textos escritos pelo Fernando Pessoa em dois momentos distintos da vida dele. um momento em que o Fernando Pessoa poderia ser associado a um escritor mais ligado a correntes simbolistas, decadentistas, um escritor, vamos dizer, mais conectado com o fim de século dos poetas franceses, por exemplo, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. E um segundo momento, que é o momento pós-1929, que é um livro do Desassossego muito mais conectado com aquilo que a gente entende por modernidade portuguesa. Então, para começar, já existe uma divisão aí de, vamos dizer assim, de gênese do livro. Há papéis que foram escritos entre 1912, 1912, 1913 e 1920 e poucos e papéis que foram escritos depois de 1929. E a diferença desses papéis, os escritos nas primeiras décadas do século XX e os escritos já na década de 30 são documentos, são textos, são materiais com estéticas, com propostas, com temas e com preocupações completamente diferentes. Uma outra complicação nessa história é a questão da autoria do livro do Desassossego. Muitas pessoas atribuem a autoria do livro do Desassossego ao Bernardo Soares, o que não deixa de ser uma verdade. O Bernardo Soares é uma das figuras, uma das personalidades fictícias do Fernando Pessoa. Há quem o Fernando Pessoa encarta a um amigo, chamou de semi-heterônimo, diferentemente dos três principais heterônimos que nós conhecemos, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro. Então, o Bernardo Soares é um semi-heterônimo do Fernando Pessoa, escritor de trechos do livro do Desassossego. Mas ele não é o único escritor de trechos do livro do Desassossego. Há trechos do livro do Desassossego atribuídos a um outro, a uma outra personalidade fictícia chamada Vicente Guedes, e há trechos do livro do Desassossego atribuídos ao próprio Fernando Pessoa, ele mesmo, ortônimo, assinando ele mesmo os papéis. Então, a autoria do livro do Desassossego é um outro problema, porque são três poetas, são três personalidades fictícias escrevendo trechos daquilo que configuraria um conjunto de textos que comporiam um projeto de livro que nunca existia. E como é que o livro do Desassossego chega a nós como livro? Chega a nós a partir de quatro edições distintas. Certo? Essas quatro edições foram escritas por quatro, foram compiladas por quatro pessoas diferentes. A primeira edição, compilada por um português, o Jacinto do Prado Coelho, a segunda edição, compilada pela Tereza Sobral Cunha, a terceira edição, compilada pelo Richard Zenit, e a quarta edição, compilada pelo professor Jerônimo Pizarro. Dois portugueses, um inglês, e um colombiano. Então, nós temos aí quatro edições, vamos dizer assim, edições oficiais do livro do Desassossego. Isso quer dizer o quê, exatamente? Quer dizer que o seguinte, essas quatro pessoas, elas estiveram com os papéis do Pessoa em mãos, e a partir dos papéis, e de uma divisão, vamos dizer assim, de uma classificação pré-concebida do que pertencia ou não pertencia ao projeto do livro do Desassossego, essas pessoas fizeram uma compilação desses textos e organizaram esses textos de maneira que esses textos formassem um livro. Só que essas pessoas organizaram esses textos de maneira completamente diferente entre si. Os portugueses organizaram de um jeito, eles diferentes entre si. O inglês, que é um especialista em estudos portugueses, desenvolveu uma outra maneira de organizar e o colombiano uma quarta maneira de organizar. Isso quer dizer o seguinte, nós temos ali quatro livros diferentes e nenhum deles nós sabemos qual que seria o concebido pelo Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa não concebeu nenhum dos quatro. Então, isso é muito curioso. O livro é, na sua natureza, um punhal, um amontoado de fragmentos. Se a gente tivesse que fazer uma edição, vamos dizer assim, um pouco mais lúcida do livro do Desassossego, essa edição teria que ser uma grande caixa de papelão cheia de papéis soltos e você organizaria essa edição do jeito que você quiser. Então, essa seria a maneira mais verdadeira de organizar uma edição do livro do Desassossego. Por quê? Porque o Fernando Pessoa escreveu sob autorias diferentes, em momentos diferentes, trechos diferentes de um livro, mas ele planejou este livro compilado em vários projetos que também não levou ao cabo. e as pessoas que pegavam aqueles papéis diziam, não, esse aqui vem primeiro do que esse, esse aqui vem depois, esse aqui vem na sequência. As pessoas tentaram encontrar uma lógica de uma ordenação para poder transformar aqueles papéis soltos em livro, mas isso não se faz possível. O que não tira de maneira nenhuma e muito ao contrário a genialidade do livro do Desassossego, porque o livro do Desassossego justamente por ser esse amontoado, esse cabedal de fragmentos, essa miríade de papelitos aparentemente desconectados entre si, é possível encontrar no livro do Desassossego algumas unidades temáticas, conceituais, alguns questionamentos fundamentais sobre o tempo do Fernando Pessoa, sobre o tempo anterior ao Fernando Pessoa e sobre o nosso tempo. Então, eu acho que o livro do Desassossego é... Eu acho que é uma verdade que eu gostaria de dizer aqui hoje sobre o livro do Desassossego, se é que pode-se dizer alguma verdade sobre ele, é que o livro do Desassossego não é um livro, é que o livro do Desassossego foi organizado em livro por quatro pessoas diferentes que, com a sua maior ou menor intromissão editorial, transformaram o livro numa coisa coerente para eles mesmos, mas não necessariamente coerente com relação a que o Pessoa queria que fosse, isso não tira o valor de nenhuma das edições, e nós temos ainda ocorrências do livro do Desassossego, por exemplo, numa edição brasileira da professora Leila Perrone Moisés, que é uma edição livre, porque a Leila Perrone Moisés não teve contato com os papéis, a Leila Perrone Moisés pegou os textos já transcritos por outras pessoas e organizou a sua própria edição do livro do Desassossego, apresentando no prefácio uma justificativa muito interessante sobre isso, que é a seguinte, ela diz que ela organizou o livro a partir do aspecto emocional dela, os trechos que ela mais gostava, os trechos que mais faziam sentido para ela, os trechos que mais a deixavam envolvida e eu acho que essa é a melhor maneira de se ler o livro do Desassossego, é fazer uma escolha pessoal dos trechos e mergulhar nessa escolha pessoal. Para isso, eu quero dizer uma última coisa com relação a essa introdução, porque eu acho que os temas aí vão se desenrolar ao longo da nossa conversa, eu já estou terminando o meu tempinho aqui de 15 minutos, que existe um projeto editorial muito interessante, um projeto eletrônico do livro do Desassossego, organizado pela Universidade de Coimbra, pelo Departamento de Materialidade da Literatura, cujo título é L do D. Eu vou até colocar o endereço aqui, eu não sei se depois o Christian consegue colocar isso na tela, mas eu vou colocar aqui no chat privado, por esse endereço você consegue acessar todas as edições do livro do Desassossego, dos quatro editores que estiveram com os papéis em mãos e organizaram as respectivas edições e você pode montar o seu livro do Desassossego. O que é uma coisa interessantíssima, você pode fazer a sua própria edição e aí você tem ali todo um passo a passo, uma espécie de tutorial para montar o seu livro do Desassossego. Eu não vou falar das questões temáticas agora, eu vou deixar para que os nossos colegas que virão possam introduzir as questões temáticas e a gente possa fazer um bom bate-papo nessa tarde. o meu muito obrigado pelo meu tempo e eu passo a palavra então para a poeta portuguesa Sandra Santos que hoje está aqui conosco para nos ajudar a pensar o Desassossego com uma cabeça portuguesa. Olá a todos, escutam-me bem? Sim. Então, antes de mais agradecer o convite a toda a equipa deste evento e a todas as pessoas que estão a assistir a partir do YouTube. Muito bem, eu vou fazer uma leitura além de poética, dado ser poeta, escrever poesia, mas também quero abordar outras temáticas que eu encontro no livro do Desassossego. Muito bem, então, o livro do Desassossego para mim é um livro que no fundo condensa a totalidade da obra literária do Fernando Pessoa desde a minha perspectiva, desde já, porque consegue aglutinar várias temáticas desde a literatura, desde a literatura, a poesia, a filosofia, a psicologia, a psicanálise, o misticismo. Para mim é uma obra total nesse sentido. Tal como o professor Rodrigo referiu, o livro é uma espécie de conjunto de fragmentos, de dispersões, de reflexões, de divagações que o semi-heterónimo Bernardo Soares faz ao longo das páginas. E nessa viagem, nessa epopeia, que é uma espécie de fluxo, de consciência, o Bernardo Soares faz então esse mergulho em questões existenciais, em questões que inquietam a humanidade. E para mim é muito interessante de analisar como Fernando Pessoa, na sua obra, faz sempre paralelismos com outras temáticas e uma delas é com a astrologia e com questões místicas, que particularmente é algo que me interessa muito explorar na obra de Pessoa. Não sei se saberão, mas além de grande poeta e um grande escritor, Fernando Pessoa também foi astrólogo. E então ele tinha uma paixão imensa por esta área de estudo e três dos heterónimos, dos principais heterónimos de Fernando Pessoa, que eram Alberto Queiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, tiveram direito a um mapa astral e todos eles tinham características muito vincadas e ele acabou por criar personalidades, no fundo, como extensões da sua alma errante, poética, através dos seus heterónimos. e o Bernardo Soares é um caso sui generis, porque para já há quem diga que é um semi-heterónimo, ou seja, que não é um heterónimo tal como Alberto Queiro e os outros dois, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis foram. Então, desde já, tem muitos traços do ortónimo Fernando Pessoa. E, por outro lado, também não é certa realmente a autoria do livro do Desassossego a Bernardo Soares, tal também como o professor Rodrigo referiu, que também ainda está em estudo e em análise perceber realmente quem é que foi o autor do livro do Desassossego, porque o próprio Fernando Pessoa em algumas entrevistas que deu, foram muito raras, aquelas entrevistas que deu, ele referia isso mesmo, ele referia que dentro dele existia uma humanidade, uma polifonia, uma heteronímia e que ele próprio não não sabia a certa altura quem é que escrevia, através dele e numa numa carta ele escreveu precisamente o seguinte, o meu principal interesse reside no facto de quando eu escrevo eu apresento diferentes estilos e uma habilidade para transpersonalização. Sou escritor e sempre achei impossível escrever com a minha própria personalidade. Sempre dei por mim, conscientemente ou não, assumindo o caráter de alguém que não existe, sob cuja intervenção imaginária me ponho a escrever. E então, isto tem muito também que ver com o facto de Fernando Pessoa ser do signo gêmeos, então ele também tinha uma multiplicidade, uma pluralidade inerente à sua personalidade e depois também uma vontade, uma voracidade enorme de perpetuar a sua obra, de fazer ecoar a sua obra pela eternidade. Fernando Pessoa foi uma das pessoas que falou precisamente do Quinto Império, o Quinto Império é um mito que está associado ao sebastianismo, que é a ideia que Dom Sebastião um dia há de regressar e Portugal há de ser uma pátria grandiosa. E Fernando Pessoa também na sua obra tocou estes pontos do mito do sebastianismo e neste caso na ideia de que no fundo a sua obra seria uma espécie de legado que ele deixaria para a humanidade, neste caso em primeiro lugar para o povo português e digamos que o povo português seria pioneiro numa espécie de criação do novo mundo. E é muito interessante também de analisar coisas que ele disse numa entrevista referindo que o povo português diz ele, vou citar, o povo português com a sua tendência para ser tudo forçosamente havia de ser nada de todas as maneiras possíveis. Disse também ele, ora, ser tudo num indivíduo é ser tudo, ser tudo numa coletividade é cada um dos indivíduos não ser nada. Então, ele descrevia esta ideia de que o povo português não era propriamente português, era um povo cosmopolita. cosmopolita no sentido de que teve sempre esta capacidade de ir beber a outras influências, desde logo a influência da Grécia Antiga e teve a capacidade de absorver os ideais da Grécia Antiga, de ir beber aos ideais da Renascença, do Renascentismo e também um povo que através dos descobrimentos, através das viagens, através de toda essa capacidade de ir além das suas limitações, de ir além do bujador, tal como refere na mensagem, teve a capacidade de absorver tudo aquilo que precisava para se tornar uma pátria, um país grandioso em ideais, a nível simbólico, digamos assim, mas ainda não tinha tido a capacidade de se tornar uma pátria no sentido mais literal e concreto do termo, isto é, não tinha ainda, não tinha tido a capacidade de se tornar num império grandioso a nível de obras reais, concretas, ou seja, a nível de obras simbólicas, sim, mas a nível de obras concretas ainda não. E então, Fernando Pessoa, através da sua obra, ele deixa algumas marcas, alguns sinais de que um dia Portugal vai se tornar numa pátria total, numa civilização total, na medida em que tendo por base alguns ideais, como eu já referi, da Grécia Antiga, do Renascimento, dos grandes poetas, dos grandes trovadores, de toda esta herança cultural, literária, artística, vai ter a capacidade no futuro, a ideia do Quinto Império, então, aqui patente, no futuro, vai ter a capacidade de se tornar numa pátria total. E então, para terminar, gostaria de dizer que esta ideia da totalidade está muito patente na obra de Fernando Pessoa, porque nós lemos um pequeno trecho e é impressionante como lá está esplanado, lá está plasmada esta ideia da multiplicidade, da totalidade, do uno e simultaneamente do uno, do todo, mas também do nada. Isto é, para mim é uma espécie de consumação de uma epifania de que nós, enquanto humanidade, não nos podemos apegar a nada. Ou seja, ainda que pertençamos a uma pátria, a um país, que sejamos um povo, que tenhamos tradições, etc., nós não estamos apegados a isso para vingar enquanto indivíduo e enquanto coletivo. E depois temos aqui diferentes etapas. Temos a etapa inicial, como indivíduos, em que estamos, claro, ligados a um país, a uma cultura, a uma língua, mas depois temos ideais maiores que nos ligam a uma espécie de superioridade, a uma espiritualidade. E então é impressionante como tanto o livro do Desassossego como toda a obra do Fernando Pessoa consegue ligar todas estas dimensões da vida, da existência de uma forma magistral e grandiosa. E para terminar, uma das frases que é muito simbólica daquilo que eu acabo de dizer e que Fernando Pessoa também tratou de deixar explícito e emanado numa entrevista foi conquistamos já o mar resta que conquistemos o céu e com certeza Fernando Pessoa conquistou a eternidade. Sandra, gostaria de agradecer muito a presença, a explanação e eu acho que eu vou passar a palavra para o Christian para o Christian dizer aí qual vai ser a dinâmica agora porque me parece que agora nós teremos as intervenções dos extensionistas e os temas e eu não sei como é que as coisas estão bem divididas mas eu acho que eu vou passar a palavra para o Christian. Obrigado. 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 Estava sem som perdão acho que o Daniel agora vai falar um pouquinho né e aí depois pode ser a Luiz e a Luisa pode ser assim então tá bom Bom primeiramente gostaria de desejar uma boa tarde para todos vocês me escutam bem tá tudo ok também gostaria de agradecer essa oportunidade única de participar dessa live me chamo Daniel sou da filosofia faço ciência em filosofia na UFRJ assim é muito gratificante mesmo estar aqui com o professor Xavier estar com a Luiz e a Luisa a Sandra né mesmo na na live onde a gente vai falar algo a gente pode aprender né cada uma dessas falas foram extremamente importantes e as meninas também vão certamente fazer ótimas colocações eu gostaria de começar a minha fala partindo de uma ideia da experiência que eu tive ao ler o livro do Desassociego não só o livro em si mas também lendo as obras do Fernando Pessoa né eu gostaria de abordar isso de duas formas é eu acho que quando a gente fala sobre experiência ela está muito vinculada a quem nós somos né a experiências anteriores daquilo que daquilo que nos toca daquilo que nos acontece e por causa disso eu acho que é importante eu trazer uma perspectiva um pouco da minha como estudante de filosofia e também como um leitor uma pessoa que consome literatura consome a arte bom é quando eu é muito incrível perceber como o Fernando Pessoa ele é um poeta um tanto quanto singular né essa proposta do das diversas facetas dos diversos autores em um só é algo que chama muito a atenção né e quando eu leio o Fernando Pessoa os primeiros contatos que eu tive com o Fernando Pessoa foi através dos poemas dele e também no livro do Desassocego eu encontro uma é uma é uma multiplicidade né por mais que a gente quando eu compra lá o livro tá escrito que é a autoria de um semi-heterônimo né a gente também consegue encontrar uma diversidade uma multiplicidade de ideias e de momentos e de sentimentos de afeições né isso me traz muito um pensamento e e aproxima bastante o Fernando Pessoa pelo menos é assim que eu leio do pensamento do Nietzsche ou pelo menos da do estilo de escrita e da dinâmica da escrita do Nietzsche né eu tenho durante a minha graduação tenho me esforçado em estudar esse pensador e eu encontro no Fernando Pessoa uma uma certa é algo em comum apesar de o Fernando Pessoa ele teve contato com as obras do Nietzsche isso fica bem claro a partir de alguns documentos de algumas cartas né que o Fernando Pessoa até faz críticas ao Nietzsche mas não encontrado no seu acervo né na sua biblioteca um livro específico do Nietzsche escrito pelo próprio Nietzsche mas na sua própria poesia é incrível perceber como ideias como a vida como uma obra de arte ou então essa justamente a questão da multiplicidade da pluralidade né do perspectivismo diversas visões aparecem vão aparecer no Fernando Pessoa e aparecem também no Nietzsche e isso é algo extremamente importante interessante para a sua obra acho que a sua é sua autenticidade ela reside sim nessa nessa ideia da sua pluralidade porque faz com que nós leitores né os leitores talvez desavisados que não não tenham nenhuma nenhum contato prévio com o Fernando Pessoa se pergunte o que é que eu estou lendo quem é que eu estou lendo por que que uma hora ele diz algo de uma forma por que que um pouco mais à frente ele diz de uma forma totalmente diferente então é uma experiência para justamente você se perder eu acho que o Fernando Pessoa ele permite que o leitor ele se perca a gente vive num momento em que tudo na nossa vida ela tem que ser exata né tudo precisa ser de forma tudo precisa estar nos conformes nada pode sair do controle humano mas eu acho que a leitura do Fernando Pessoa toda essa ideia existencial esse questionamento desse quem sou eu onde eu encontro esse eu né ela traz uma uma sensação uma experiência de se perder permita-se se perder ou talvez se encontrar na vastidão da da poesia do Fernando Pessoa eu acho interessantíssimo essa ideia que o professor Rodrigo trouxe no início de que na verdade o livro do Desassocego não é um livro não deveria ser pelo menos entendido dessa forma e na verdade a gente pegasse um punhado das páginas que ele escreveu e desse na mão de cada leitor não importaria a a ordem em que você colocasse ou talvez os textos que você tirasse né isso também traz justamente um certo paralelo com a com os argumentos e com o texto é Nietzscheano né que está bem estabelecido na forma de aforismos né ou seja pequenos textos em que a partir de diversos conhecimentos e saberes múltiplos o Nietzsche tenta é tratar do mesmo assunto ou tenta como ele diz é atacar seus seus opositores né e acho que outra perspectiva que é importante além da filosófica eu como estudante de filosofia eu acho que é importantíssimo trazer a perspectiva de um leitor que se debruça sobre sobre a obra do Fernando talvez eu não tenha talvez não certamente eu não tenho a mesma experiência que o professor Xavier ou então que a Sandra que são pessoas talvez que conheçam mais da obra do Fernando Pessoa mas a obra do Fernando Pessoa ela tem impacto em mim de querer escrever eu acho que isso é muito importante eu tenho uma vontade extremamente inexplicável talvez de querer escrever e de me assemelhar não se ele pode se ele tem tantos eus falando por ele mesmo tantas pessoas por que eu não posso também dar voz a todas essas personagens e talvez todos esses todos esses mitos todas essas histórias que eu tenho dentro de mim mesmo é uma é uma experiência um tanto quanto pessoal né subjetiva e eu acho que é importante a gente trazer para esse debate porque eu acho que a arte ela proporciona justamente isso experiências né eu acho muito de um autor que vai tratar trata bastante sobre a questão da experiência que é o Jorge Larrosa e que ele pontua gente se tiver um barulhinho é porque eu estou perto da rua tá é uma moto passando ele vai trazer essa questão da experiência como algo de suma importância para a nossa formação para a nossa formação como sujeitos como cidadãos e como pessoas que se colocam no mundo estão no mundo estão vivendo estão existindo né e o Fernando Pessoa ele traz essa ideia de uma forma espetacular precisamos estar de peito aberto e a alma aberta para essa experiência da escrita né a experiência a escrita como como algo presente no nosso dia a dia no nosso cotidiano né a nossa vida como uma obra de arte é precisamos tomar essa essa iniciativa né falar sobre poesia no nosso país hoje infelizmente é algo que alguns círculos não são não são discutidos né mas isso não faz no nosso país um país subalterno né ou inferior aos outros mas isso nos traz uma talvez uma missão e eu me sinto vocacionado quando eu leio Fernando Pessoa a cumprir essa missão e talvez eu vejo um paralelo muito grande com o Nietzsche que é de não nos colocarmos fora do âmbito da criação eu acho que a poesia do Fernando Pessoa o livro do desassossego né essa liberdade que ele nos traz ele nos chama para isso para que possamos criar criar conceitos né se a gente parte de uma ideia filosófica do fazer filosofia criar conceitos ou então criar arte criar poemas e não estando não se importando com uma uma ideia de aceitação porque isso a gente a gente já encontra em boa parte da indústria cultural fazer para ser ouvido fazer para ser lido mas é um fazer por fazer porque eu quero porque assim a minha subjetividade ela se apresenta não só no meu interior mas também no papel ou numa tela de arte uma tela onde eu onde eu pinto então esse eu acho que é o grande impacto que o Fernando Pessoa ele tem quando eu leio né outra questão que me chama muito a atenção é essa dos diversos eu acho que o Fernando Pessoa ele tem uma discussão filosófica muito poderosa muito grande deveria ser mais reconhecido pela pelas universidades e pela própria filosofia brasileira e portuguesa também pelo menos aqui no Brasil deveria ser mais estudado é a de que a gente se encontra né se é que podemos falar assim nós nos encontramos num campo da existência onde existe diversos momentos em que algo de nós mesmos se apresenta e é meio difícil a gente dizer se isso somos isso pode ser chamado de eu ou não né em que momento eu posso dizer olha isso aqui que eu apresento a vocês sou eu ou em que momento isso não não está velado até o externo ou o interno né somos uma multiplicidade de desejos de vontades de paixões e eu acho que a poesia do Fernando Pessoa ela traz isso né ela traz essa ideia de uma multiplicidade e uma multiplicidade muito interessante porque a gente se identifica com personagens muito diferentes né com autores muito diferentes com heterônimos muito diferentes às vezes parece ter uma uma posição muito uma posição de 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 contradição né e é isso mesmo às vezes nós somos contraditórios nós temos paradoxos e vivemos dessa forma e bom eu acho que para terminar a minha fala é um convite que todos se debrucem sobre o livro de desassossego e sem sem pretensões não tenha nenhuma pretensão ou então se você quiser ter pretensões de como ler qual óculos que você quer usar para ler o livro de desassossego seja bem-vindo e que o seu exercício seja diário bom agradeço a minha fala acho que agora é a minha vez né assim como o Daniel eu queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês agradeço porque a gente está numa faculdade que a gente tem grandes projetos de extensão que é quando a universidade vai para fora e isso é muito bom porque a gente fica muito dentro da universidade estudando e a gente não pode ficar inflado dentro de uma faculdade a gente tem que botar esse conhecimento todo para fora e é bom saber que mesmo de maneira remota mesmo com todo o contexto que a gente tem vivido a nossa universidade tem conseguido fazer isso do jeito que a gente pode então queria me apresentar de novo sou a Luize sou estudante de licenciatura letras em inglês e quando a gente estava conversando enquanto a gente estava conversando sobre o que falar na live qual seria a fala de cada um o professor Rodrigo fez uma pergunta para a gente que eu fiquei pensando qual foi a primeira coisa que eu senti tendo contato com o livro com a obra do pessoa e foi impossível não pensar no que a gente tem vivido hoje e como estudante de licenciatura um dos atores que eu mais gosto é o Vygotsky e Vygotsky vai falar que na construção do significado a gente precisa ter uma interação do meio e do ser o significado só pode ser construído quando a gente se coloca nessa posição de protagonista para criar um significado e internalizar o que a gente precisa aprender com o que a gente está tendo contato e o meio que a gente tem hoje e a pessoa que lê o livro do Desastre Cego hoje tem como meio externo uma pandemia e tudo que vem junto com ela e eu tenho uma prática assim como leitora de sempre entender o que aquele livro tem a ver comigo mesmo que eu não concorde com o que o autor está dizendo ou com o que os personagens fazem ou enfim com qualquer tipo de conteúdo que eu estou tendo contato o que isso tem a ver com a minha vida onde eu me encaixo em tudo isso como eu posso criar um significado para mim dentro daquilo que eu estou tendo contato e com a obra do pessoa dentro do livro do Desastre Cego a gente tem a palavra para a gente que define é empatia com a pessoa que a gente está vendo ali o eu lírico porque eu me peguei o tempo todo falando eu entendo eu estou passando por isso também e um dos temas que mais me chamou atenção pensando nessa questão da pandemia foi o isolamento social porque uma das falas que o pessoal conhece muito é que a liberdade é você poder se isolar que o Fernando Pessoa vai falar e a gente se viu totalmente o contrário a nossa liberdade foi não poder estar em contato social foi não poder ficar perto das pessoas de forma física e aí eu vi muito do tédio dessa característica que a gente vê no personagem esse tédio essa solidão e onde a gente se encontra dentro de tudo isso e uma das passagens que me chamou atenção é quando ele vai falar que ele acorda e o coração dele bate como um soluço parece que está solucendo e aquele sentimento de inquietação e eu estava lendo e parecia para mim que ele estava tendo uma crise de ansiedade alguma coisa ali não estava tudo bem e acho que esse que é o interessante a gente tem passado por muitos problemas de questões mentais durante a pandemia eu tenho muitos alunos têm compartilhado professores enfim muitas pessoas ao nosso redor têm falado disso e é interessante ler o autor e quando a gente lê a gente sempre vai trazer as nossas cargas as nossas vivências as nossas experiências como o Daniel disse aqui e isso foi interessante porque a todo momento que eu lia alguma passagem o que o eu lírico está passando ali a gente pode se identificar com ele de alguma forma ou ter meio que uma certa empatia e trocar experiências mesmo que seja com alguém que de certa forma não vai te responder então o que mais me chamou atenção foi essa questão do existencialismo são as nossas dúvidas as nossas questões que por conta do isolamento muitas vezes questões que nem estavam à tona foram trazidas à tona porque a gente se viu muito com a gente mesmo longe das distrações do mundo social quem eu sou o que eu penso longe da liberdade de estar em isolamento porque eu quero estando em isolamento porque eu preciso estar por conta de segurança por conta de algo que não tem nada a ver comigo quem eu sou e todas essas indagações a gente pode ver por um motivo diferente são as experiências do personagem mas a gente se vê com elas também então em falas onde está Deus se é que ele existe existe um isolamento de nós mesmos em nós dentro dessas falas a gente pode se identificar e ver até o livro de certa forma como algo que é transformador para a gente se ver como protagonista de como que a gente vai resolver essas questões e como que a gente vai resolver todas essas indagações que muitas vezes vem da gente ver como o outro lida com isso como que esse personagem está lidando com isso o que ele está colocando para fora então a obra do Fernando Pessoa me chamou atenção muito em relação a isso e como que a gente vai se ver e como que vai ser a nossa forma de existir daqui para frente lendo também o livro eu pensei muito no que Freud fala que o sofrimento ele pode vir de três naturezas ele pode vir da própria natureza das relações humanas e também do nosso interior e com a pandemia a gente se viu a gente se viu num sofrimento que vem dessas três frentes um sofrimento que vem pela natureza um sofrimento que vem da gente estando em contato o tempo todo com o nosso interior e também das relações humanas tanto porque a gente está longe quanto com a convivência de quem mora com a gente então ver o personagem se indagando colocando para fora tudo isso me fez refletir muito sobre como a gente vai lidar com tudo isso e sobre como a gente com o retorno das atividades a gente já tem retornado em algumas coisas com o possível retorno da faculdade como que a gente vai lidar com essa cascata e com essa essa tempestade que foi de sentimentos e de colocar para fora tudo que às vezes já estava dentro da gente mas só foi possível por conta desse sofrimento pelo que a gente passou então agradeço de novo por esse espaço por essa fala e assim como o Daniel incentivo vocês a lerem não só o Fernando Pessoa a obra dele o Desassossego mas lerem porque ler um outro autor é estar em contato com você mesmo ver o que você sente o que você pensa e se conhecer um pouco mais então agradeço acho que é Luísa Oi vocês estão me escutando bom é um prazer estar com vocês aqui que eu não conheço mas sei lá só de saber que alguém gosta do mesmo livro e é um livro tão eu acho que é um livro tão íntimo que se outra pessoa se sentir íntima dele também existe uma aproximação eu acho eu ia começar de um ponto mas não sei o Daniel falou uma coisa que eu gostei muito é que assim é que pessoa tipo assim se ele pode escrever eu também posso é que você se sente vocacionado né e eu gostei disso porque eu acho que essa obra assim não existe convicção né não existe um ideal que ele quer defender existe confusão existe ideias contraditórias né você lê um trecho e no próximo é a mesma coisa só que é o contrário e aí eu tinha muito isso também ah perdão eu sou Luísa eu sou da pintura então eu faço faculdade de pintura então eu sinto que pô eu preciso ter uma autoridade preciso ter uma convicção pra criar alguma coisa e não tendo é tendo só conflito só confusão eu posso ainda assim criar é pintar escrever e vendo que o Fernando Pessoa ou o Bernardo Soares pode eu acho que a gente também pode sabe e enfim tem alguns trechos que me chamam a atenção sobre enfim tem um trecho assim viver sem saber o que é a vida será viver e eu sinto que nesse livro parece muito esse intervalo né de você perceber que você não sabe o que é mas até você saber e saber se você pode saber o que é a vida te deixa nessa inação do do personagem eu acho e e aí entra o sonho também sobreposto à vida enfim eu sinto que minha fala tá muito fragmentada também assim como o livro mas são as coisas que me que vão me pegando assim de vários lados e eu queria falar assim um pouco sobre a organização do livro porque lá pro final tem um trecho que eu gosto muito que é Nossa Senhora do Silêncio e eu não sei se ele tá no final por algum motivo nessa edição mas eu sinto que nesse trecho ele consegue usar o sonho dele de uma maneira diferente assim que alguma coisa nova surge que não é só o conflito que não é só o sonho como abdicação da vida o sonho como fuga da realidade e aí eu acho que que nesse trecho ele consegue usar o sonho as imagens os símbolos próprios dele pra é quase uma ode assim a esse mistério é uma devoção ao mistério que finalmente parece que ele se rende a não saber nada e se rende a esse a essa força que é tudo e que é nada como a Sandra colocou mais cedo e que eu acho muito bonito que ele coloca que essa coisa que não tem nem nome ocupa o intervalo dos meus pensamentos e os intertícios das minhas sensações então é algo que está sempre presente mas sempre mudando de cara e sempre sendo a mesma coisa e no fundo isso tudo é muito absurdo porque são ideias que na realidade é difícil elas coexistirem mas no sonho elas podem coexistir coisas que são paradoxais que são conflituosas e eu acho que nesse livro parece muito que é a imagem de uma consciência onde todo tipo de pensamento todo tipo de sensação pode vir à tona mesmo que que elas sejam incongruentes né e eu acho que isso é muito mais natureza do que não é que as coisas sejam diferentes e que possam coexistir né enfim eu acho que é um livro um livro depois de vocês falarem que não é um livro acho que eu nunca mais vou ver assim mas eu gosto dessa imagem da própria cabeça do autor e da nossa própria cabeça né porque se a gente consegue ler e se identificar alguns trechos alguns não e eu acho que se a gente reler daqui a um tempo algumas coisas vão fazer mais sentido e aí por esse trecho enfim tô acabando mas esse trecho do que ele faz essa devoção ao mistério e ele por ele estar no final eu não acredito que seja uma evolução do pensamento uma evolução da sensação dele ou modo de ver porque o livro ele é desorganizado então todas as coisas podem existir ao mesmo tempo né não acredito que exista uma um juízo moral sobre qual o jeito de sentir qual o jeito de pensar é o jeito certo é o jeito que a gente tem que terminar o livro com aquela que vai fazer a gente se sentir diferente não sei o livro todo é um processo e sei lá a nossa própria consciência é esse processo o tempo todo e a gente pode voltar ao ponto lá no começo e ler ele a partir de outra percepção do que tá lá no final eu já eu reli esse livro eu li ele com 15 anos sei lá 16 fiquei envaidecida com aquilo nossa pensa igual a mim ele é todo especial diferente aí eu leio hoje assim outra coisa não que vergonha mas sei lá de qualquer forma acho que eu vou ler ele outras vezes né que também eu vou me ler outras vezes mas enfim é isso fragmentado confuso Christian você você quer mediar agora a conversa ou eu eu tenho espaço para falar alguma coisinha antes da gente passar para as perguntas então perfeito olha eu achei que que vocês foram para caminhos completamente diferentes e todos eles levam ao desacego né e cada um numa numa perspectiva muito muito íntima e eu acho isso muito importante né porque a gente é um pouco doutrinado na universidade a ler as coisas de um determinado jeito a partir de uma determinada ótica perspectiva teórica crítica e vocês não vocês acabaram lendo o livro do desacego de uma maneira autêntica assim eu acho isso muito legal porque nós professores muitas vezes ficamos presos a tentar trabalhar um determinado texto com os alunos a partir de perspectivas um pouco mais construídas teórica e criticamente né então eu acho muito legal quando uma pessoa pega um livro e lê o livro sem ler comentadores sem buscar saber do que se trata eu acho isso é o grande barato mesmo da literatura sem sem querer aqui cair num clichê porque eu acho que a gente está perdendo a capacidade de ler literatura na universidade e ler literatura é antes de mais nada ler a literatura para além da teoria e da crítica é ler literatura o que que esse livro te provoca né por que que esse livro é importante pra você por que que você gostou por que que você não gostou é quais as isso é muito importante para o Fernando Pessoa muito importante porque o Fernando Pessoa é um poeta das sensações mais do que um poeta do entendimento da compreensão do significado é um poeta que nos leva a pensar o que sentimos e por que sentimos e onde esses sentimentos nos levarão né é claro que essa é uma perspectiva minha em relação em relação a Fernando Pessoa mas eu não estou sozinho porque um poeta que criou uma corrente estética como muito bem colocou o Daniel o Fernando Pessoa tem que ser estudado filosoficamente sempre é um poeta que cria uma corrente filosófica chamada sensacionismo que é uma corrente estético-filosófica e que pensa a própria obra a partir dessa corrente estética é um poeta que não está destituído de pensar a poesia como um motor uma espécie de máquina que gira um volante de emoções né um volante de sensações e é claro que aqui estou tomando tudo como uma mesma coisa mas eu sei que não são as mesmas coisas emoção é uma coisa sensação é outra coisa mas tudo isso que vocês me disseram me leva a refletir um tema que eu acho um tema central no livro do desassossego e que de alguma maneira vocês todos tocaram nele talvez a Sandra um pouco menos mas indiretamente tocou que é o tema do tédio e o tema do tédio me interessa no livro do desassossego não só porque criticamente ele já é um tema debatido no livro do desassossego a partir de um filósofo português muito interessante e muito pouco conhecido no Brasil pelo menos entre nós assim não estudiosos de filosofia que é o José Gil José Gil é um filósofo português muito importante e que estudou muito o livro do desassossego estudou muito a poesia do Fernando Pessoa também estuda as artes em geral estuda a dança estuda outras manifestações artísticas e o tédio é um tema que interessa muito ao José Gil e passou a me interessar de uns tempos para cá também porque o tédio é um problema filosófico da modernidade e o tédio é um problema nosso todos nós sofremos de tédio em maior ou menor proporção e a pandemia nos confrontou com o tédio a pandemia nos obrigou a conviver com o tédio e é claro que aqui eu não estou querendo fazer uma caracterização uma retrospectiva histórico-filosófica do tédio o que é o tédio eu não vou discutir isso porque isso é matéria para um curso de doutorado com uma bibliografia extensa mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre o tédio no livro do desassossego levantar essas questões primeiro o que é o tédio fundamentalmente falando tédio para mim é ausência de significado íntimo e todos nós de alguma maneira nós homens mulheres seres viventes desse tempo que nós vivemos seres vivos pensantes desse tempo que nós vivemos nós em algum momento perdemos ou sentimos a ausência de significado íntimo para a nossa vida e essa ausência de significado íntimo que numa expansão para fazer um diálogo aí com o Daniel numa expansão estabelece uma conexão direta e proporcional com o nilismo essa condição o tédio ela pressupõe uma subjetividade isso é uma consciência de si e que é uma condição necessária mas não suficiente para se superar o tédio o tédio não é uma questão de ócio mas é uma questão de significado o tédio como diz o Fernando Pessoa no livro do desastrocego pesa mais quando não tem a desculpa da inércia então assim eu estou à toa eu estou à toa não estou entediado o mais complicado é quando você tem coisa para fazer você precisa fazer as coisas você tem vamos dizer assim você estabeleceu um sentido mas aquilo não faz sentido aquilo não 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 desempenha o significado íntimo que deveria desempenhar então o tédio ele pressupõe um elemento de auto-reflexão ou de contemplação que só é possível no exercício dessa subjetividade desse olhar para dentro que é permitido pela leitura do livro do desastrocego agora pois né porque o livro do desastrocego nos faz isso o tempo inteiro pensa 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 o que você está fazendo por que você está aqui qual é o teu papel vai viver a vida como um autômato vai ganhar dinheiro como dizem os portugueses vai deitar dinheiro fora né e vai comprar roupas e vai se alimentar e vai frequentar os melhores restaurantes e vai ter os maiores prazeres mas tudo isso é pendular e é finito e é finito então é eu já vou eu já vou chegar no livro do desastrocego eu vou chegar no trecho sobre o tédio mas eu só queria contextualizar um pouco o problema do ponto de vista existencial quer dizer o tédio pressupõe esse elemento de auto-reflexão ou de contemplação no tocante a nossa própria situação no mundo o que demanda tempo e esse tempo ele ele tem um elemento circunscrito no seu interior que é o desejo e o desejo nos é despertado pela sociedade pela natureza ou pela nossa imaginação quando nós saciamos o desejo nós entediamos quando nós não saciamos o desejo nós sofremos isso é schopenhaueriano a nossa vida é um pêndulo ou a gente está insatisfeito e desejando o que não temos ou a gente está saciado do que desejava querendo outra coisa que não temos então essa oscilação é uma oscilação vamos dizer assim praticamente infinita e como sair dessa oscilação eu acho que é uma questão central no livro do desastrocego o desastrocego é o movimento é o motor é a máquina de vamos dizer assim de elaborar sensações para sair desse desse problema insolucionável que é a o movimento pendular entre o sofrimento e o tédio e aí eu eu trago dois trechos do livro do desastrocego sobre isso o primeiro é o seguinte há sensações que não há sensações que são sonos que ocupam como uma névoa toda extensão do espírito que não deixam pensar que não deixam agir que não deixam claramente ser como se não tivéssemos dormido sobrevive em nós qualquer coisa de sonho e há um torpor do sol do dia a aquecer a superfície estagnada dos sentidos é uma bebedeira de não ser nada e a vontade é um balde despejado para o quintal por um movimento indolente do pé a passagem é pesado não é? ou seja viver sentir estar nesse mundo é inútil é sem sentido é um movimento que nos leva sempre para o mesmo lugar para fazer as mesmas perguntas e para formular as mesmas respostas a essas perguntas e aí mais diretamente sobre o tédio ele vai continuar dizendo assim dizem que o tédio é uma doença dos inertes ou que ataca só os que não tem nada a fazer essa moléstia da alma é porém mais sutil ataca os que tem disposição para ela e poupa menos os que trabalham ou fingem que trabalham o que para o caso é o mesmo que os inertes deveras nada a pior que o contraste entre o esplendor natural da vida interna com as suas índias naturais e seus países incógnitos e a sordidez ainda que em verdade não seja sórdida de cotidianidade da vida o tédio pesa mais quando não tem desculpa da inércia o tédio dos grandes esforçados é o pior de todos e aí eu pergunto para vocês como fazer como estabelecer um movimento a partir de uma dinâmica do desassossego para tentar quebrar essa essa prostração do tédio do cansaço do desânimo da falta de sentido da falta de significado acho que essa é uma questão fundamental no livro do desassossego eu queria ouvi-los um pouco queria provocar umas perguntas já que a gente está chegando a 20 minutos do final da nossa conversa obrigado aí desculpe aí a longa intervenção tá mudo Christian oi então eu troquei de lugar rapidinho com a Louise primeiro para pedir desculpa que a plataforma que a gente está utilizando para live ela permite somente seis pessoas na tela então a gente está tentando que improvisar um pouco a dinâmica e aí eu vou sugerir então que a gente passe para as perguntas do chat já tem algumas perguntas lá tá bom aí eu vou então trocar de lugar de novo com a Louise vou botar a Louise aqui na tela e aí eu coloco as perguntas do chat aqui na tela e vocês respondem pode ser assim? bem? então tá bom então vamos lá numa palavra o sentimento para definir o livro eu acho que o meu de certa forma eu já comentei o meu é empatia seja da forma que for que você for sentir mesmo que você não concorde e até como a Louise falou ele diz uma coisa no fragmento seguinte ele vai dizer a mesma coisa só que o contrário enfim dentro dessa confusão e desses intervalos que existem dentro do livro das perspectivas que a gente vai ter essa empatia não do do conteúdo em si se você concorda ou não mas da vivência né desse tédio de se questionar e de ter também outras confusões e outros questionamentos no meu caso não sei se eu consegui nenhuma única palavra né um exercício Daniel tenta tenta numa palavra não não acho que travou né Luísa quer dizer você acho meio difícil não responder desassossego porque já é muito já disse que precisa senhor eu acho Sandra não quer falar um pouquinho sim a primeira palavra que me surgiu foi de expressão mas a segunda e que eu acho que é o tema do livro é o tema do livro e neste momento é o tema da minha vida que é contradição e o Rodrigo explicou muitíssimo bem essa contradição que existe entre o tédio a inércia é uma sensação muito estranha que nos causa muitas dores de cabeça porque nós queremos descodificar o que é que está por detrás da existência humana não é e então é um quebra-cabeças total porque a contradição é inerente à vida porque nós estamos num planeta de dualidade que existe o bem e o mal existe o quente e frio e essas polaridades essas dualidades oferecem-nos esta parece que este este balanço é esta esta contradição constante do pensar e do sentir e o Fernando Pessoa aborda muito isso de que se o coração pudesse pensar pararia então esta coisa de muitas vezes nós intelectualizarmos os nossos sentimentos e por outro lado darmos uma tendência mais sentimental ao nosso pensamento e ele faz isso de forma brilhante na obra dizendo que o poeta é um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sempre então eu acho que o Fernando Pessoa ele consegue de uma forma magistral a questão é que ele tinha essa consciência ele tinha a consciência que conseguia fazê-lo de uma forma magistral ou seja ainda que ele tenha tido uma vida muito frustrante e uma vida não muito recomendável desde já e muito sofrida e depressiva e ele sabia que ia ficar na história e ele sabia que a sua obra se ia eternizar ele tinha essa essa capacidade de profetizar de se colocar num lugar em que ele dedicou toda uma vida à construção de uma obra infinita falar do Fernando de Pessoa infinito daí ser-nos tão complicado colocar rótulos ou definições definitivas em relação à vida e à obra deste autor mas para concluir sem dúvida a palavra que me fica do livro do desassossego mas também de toda a obra é contradição eu tinha caído mas voltei caí mas voltei bom para mim um sentimento que talvez possa resumir aí a obra para mim é difícil usar uma única palavra para isso mas talvez estranhamento eu sinto um estranhamento de ler o desassossego porque justamente o desassossego serve às vezes como um espelho um espelho onde a gente acha estar lendo uma outra pessoa mas quando a gente vai passando o olho a gente vê que olha isso aqui eu encontro em mim mesmo isso aqui também eu encontro em mim mesmo então eu acho que é um sentimento de estranhamento porque para mim é um óbvio é um estranhamento positivo aquilo que não é comum e causa um choque com a nossa realidade mas no final também chega a ser um processo um processo que não necessariamente busca um progresso mas é um processo de estranhamento e de costume e depois você se estranha de novo e assim vai eu achei achei interessante o Daniel falar de progresso porque nós temos uma uma perspectiva de progresso que eu acho muito distorcida é o progresso geralmente é sempre associado a a benfeitorias materiais revoluções técnicas e tecnológicas a acúmulo de de insumos de riquezas enfim mas há progressos que são completamente íntimos e particulares e que não tem nada a ver com a aquisição de de novas dividendos de matéria-prima ou de novas tecnologias aliás se a gente parar para pensar com bastante cuidado nesse sentido acho que nós estamos até evoluindo e não progredindo porque como seres humanos nós estamos num processo que não é um processo de 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 progressão então eu eu tenho uma implicância muito grande com essa noção de progresso principalmente com essa noção de progresso determinada e aqui sem fazer dicotomia mesmo mas determinada pela pela centralidade do pensamento no capital né eu acho que há inúmeras maneiras de progredir a a independer do capital é financeiro do capital material né então acho que realmente o livro do desassossego como disse a a Luísa e a Luís quer dizer na verdade é é um livro tão circular e e tão sem linearidade que a gente não tem que chegar no fim da nossa leitura da nossa escolha e e sentir que a gente resolveu alguma coisa muito ao contrário acho que a gente tem que chegar ao fim do livro ao fim da nossa escolha da leitura daquele dia e e e pensar uma coisa diferente da que nós pensamos no dia anterior é porque eu acho que eu trocaria a palavra progresso por metamorfose eu trocaria a palavra progresso por transformação eu acho que nós estamos sempre nos transformando numa outra coisa há algo em nós que é perene mas há algo em nós que sempre vai mudar nós somos eu acredito muito nisso ainda que eu não possa filosoficamente resolver essa questão e nunca será resolvida de fato eu acho que nós estamos sempre nesse nós possuímos de fato uma natureza ambígua que é a natureza da da perenidade do movimento nós somos ao mesmo tempo parmedianos e né parmenedianos e hieraclitianos nós não somos uma coisa fixa que não se transforma nunca mas há algo em nós que é é imutável há algo em nós que fica mas há algo em nós que vai ser sempre transformado por essas experiências contraditórias é irreconcilháveis dramáticas trágicas se a gente achar que a gente não pode se transformar e que a gente não pode chegar ao fim de uma leitura sem ter uma resposta definitiva a gente não está a gente não está mudando e a gente não está melhorando e a gente não está fazendo o nosso papel eu acho acho que o nosso papel é a gente olhar para trás e falar poxa eu acho que eu nunca tinha pensado nisso e agora eu penso que isso seja uma uma possibilidade ainda que ela não seja uma possibilidade para mim mas essa possibilidade que ontem não estava no meu horizonte ela hoje ela apareceu no meu horizonte e eu consigo compreender e eu consigo entender eu consigo estudar eu consigo sentir ainda que eu não abrace sabe eu acho que isso é o livro do desastre cego te proporciona que você possa ser como o Fernando Pessoa também vários e essa multiplicidade ela não é falta de identidade essa multiplicidade é a abertura para entender universos e circunstâncias e perspectivas que não são as tuas né essa é uma boa pergunta o tédio leva ao desassossego eu não vou responder não eu acho que de certa forma sim né desassossego como agitação o tédio sendo essa inércia às vezes né que a gente vê da alma e o desassossego sendo essa agitação eu acho que sim né e enquanto o professor estava falando eu pensei muito numa fala que o C.S. Lewis tem sobre prazer necessidade e prazer apreciação né o que que é necessidade pra nossa alma então e não só pra nossa alma pro nosso corpo em si né então prazer de beber água prazer de coçar enfim alguma coisa que está dando alergia e esse prazer apreciação da arte da beleza né e eu fiquei pensando onde esse tédio entra resolver esse tédio entra num prazer necessidade a gente tem essa necessidade de resolver essa questão do tédio ou entra num prazer apreciação de que tudo bem não resolver tudo bem a gente está numa fase onde é eu estou entediada eu estou buscando um sentido isso eu não achar agora né onde que isso entra nessa questão e eu acho que se a gente olhar pra resolver esse tédio né pra resolver essa questão como um prazer necessidade eu acho que isso sim leva ao desassossego né porque se eu não consigo se eu não acho um meio de ter essa esse ciclo fechado né e esse ciclo vai abrir várias várias vezes ao longo da nossa vida com as fases mudando e a gente mudando né eu acho que aí sim isso pode levar ao desassossego mas acho que se a gente olha pro tédio como algo que vem e vai algo que é de fase e é não só de fase mas de quem a gente é né é que não vê sentido em algumas coisas em outras a gente vê a gente não é só uma coisa a gente é eu não sou só a Luiz da faculdade eu sou a Luiz e filha Luiz e enfim amiga e eu posso ter Luiz e como ser e o meu tédio pode vir de mais de uma área ou de uma área só da minha vida né mas acho que se a gente vê essa resolução do tédio como algo que é necessidade e isso não é resolvido acho que aí sim leva a esse desassossego então a gente vai se encerrando agora pro fim da live eu troquei de lado de lugar rapidinho com com a Luiz então agradeço mais uma vez a presença do professor os nossos três extensionistas que participaram né a Luiz e Massa Daniel Pimentel e a Luiz Addeco e é claro também a presença da poeta Sandra Santos agradeço mais uma vez a todos vocês convido vocês que estão assistindo a se inscrever no nosso canal tá a gente faz já tem várias lives gravadas e a gente vai seguir fazendo algumas né e a gente tem também várias séries de vídeos no nosso canal no YouTube e também acompanhar nosso projeto de extensão nas outras redes sociais tá vou então pedir pra que os nossos convidados deixem uma uma mensagem final né pra gente poder encerrar essa live também claro deixando aqui os nossos agradecimentos a todos que que assistiram tá bem então vocês podem deixar aí a mensagem final de vocês pra gente encerrar a live bom eu vou começar aqui com os meus agradecimentos né queria novamente mais uma vez agradecer ao projeto na Torre de Babel projeto que olha incrível incrível é um projeto que tem um potencial muito grande né os extensionistas tem trabalhado bastante pra compartilhar literatura compartilhar pensamento né até mesmo trabalhos próprios né então tem sido uma ótima experiência participar obrigado agradeço ao professor a Sandra também as meninas que fizeram falas excepcionais certamente eu saio daqui pegando a fala do professor certamente saio transformado né aprendi bastante aqui com vocês agradeço também ao pessoal da tá fazendo a tradução né pras libras bastante importante também tava aqui pensando gente não deve ser fácil né a gente falando e a pessoa traduzindo deve ser uma loucura mas isso foi uma experiência pra mim excepcional incrível gostaria de deixar meu agradecimento e também reforçar esse pedido que o Christian fez de vocês continuarem acompanhando o projeto Torre de Babel continuar participando das lives e quando possível também ler leia Fernando Pessoa mergulhe nas suas obras mergulhe na literatura né vamos transformar essa essa ideia que a gente tem de que o brasileiro não lê e isso precisa começar de algum lado e pode ser pela gente né agradeço a todos vou continuar aqui a fala do Daniel agradecendo também fazendo os mesmos agradecimentos do início dele né a faculdade ao projeto né e terminar lembrando do que o professor falou né que a experiência de ler não precisa ser baseada no que alguém falou um teórico que eu li a opinião de alguém e muitas vezes na faculdade a gente acho que a Luísa travou né acho que a Luísa podia falar e a Luísa fala na sequência então Luísa bom só quero agradecer vocês a universidade os intérpretes enfim vocês como alunos como professores mas como indivíduos também obrigada por essa tarde compete-me a mim agora também os agradecimentos agradecer a todos a todos sem exceção por terem proporcionado um momento tão bonito em torno da obra de Fernando Pessoa e para terminar quero deixar uma uma citação do próprio Fernando Pessoa extraviamo-nos a tal ponto que devemos estar no bom caminho obrigada obrigada a você que abrilhantou a nossa tarde aí com a sua presença eu gostaria de fazer os agradecimentos a toda a equipe do projeto de extensão e especialmente a Cília e a Manuela que me fizeram esse convite e eu quero encerrar com um trecho do livro que eu gosto muito que é um que me toca muito de perto que diz o seguinte e assim sou fútil e sensível capaz de impulsos violentos e absorventes maus e bons nobres e vis mas nunca de um sentimento que subsista nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma tudo em mim é tendência para seguir outra coisa uma impaciência da alma consigo mesma como com uma criança inoportuna um desassossego sempre crescente e sempre igual tudo me interessa e nada me prende atendo a tudo sonhando sempre fixo os mínimos gestos de que com quem falo recolho as intuações milimétricas dos seus dizeres expressos mas ao ouvi-lo não escuto estou pensando noutra coisa e o que menos colhi da conversa foi a noção do que nela se disse da minha parte ou da parte com quem falei assim muitas vezes repito alguém o que já lhe repeti pergunto lhe de novo aquilo que ela já me respondeu mas posso descrever em quatro palavras fotográficas o semblante muscular com que ele disse o que não me lembra ou a inclinação de ouvir com os olhos com que recebeu a narrativa que me não recordava ter lhe feito sou dois e ambos tem a distância irmãos siameses desapegados Luiz acho que faltou você porque você travou na hora da sua fala final ah tá desculpa a gente caiu aqui não deu pra ouvir nada que eu falei só pra saber o que eu vou não? tá bom eu queria só de novo agradecer a faculdade agradecer ao projeto por essa oportunidade e falar um pouco da fala do professor Rodrigo que às vezes a gente acha que pra ler a gente precisa ter um pensador por trás ter a visão de alguém às vezes na faculdade a gente faz muito isso a gente reproduz o que alguém falou sem nem ter um pensamento crítico em relação àquilo mas pra ler a gente não precisa disso óbvio que é sempre bom a gente estudar a gente ler outras pessoas e ver o que elas pensam também sobre o assunto que a gente está estudando o livro que a gente está lendo mas a leitura é pra todos né não importa o nível de letramento de alfabetização a leitura pode ser pra todos e que a gente trabalhe como universidade né e como profissionais pra que isso aconteça tá então vou encerrar por aqui a live que o Cristian pediu muito obrigada a todo mundo que assistiu e fica um incentivo pra vocês conhecerem mais do projeto e da obra do Fernando Pessoa e aí Obrigado.